Oi gente, a semana tá meio fraquinha assim em termos de estreia, mas tem muita coisa legal também chegando. Então ficam aqui as minhas dicas das séries de TV, dos filmes do streaming, pra você dar uma olhadinha. Eu já começo com uma novidade que chega hoje na Netflix. Você deve lembrar da série Unbreakable Kimmy Schmidt, que teve na Netflix durante várias temporadas. Pois bem, a série terminou em 2019, mas agora tá chegando o especial Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs. o Reverendo. E o legal e diferente é que é interativo, ou seja, você pode escolher o que vai acontecer na cena seguinte e, obviamente, no final. Então, agora ela vai casar, e com ninguém menos do que com Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter. Só que antes, ela precisa acabar com um plano maligno do Reverendo. O Reverendo, você sabe, é o Jon Hamm, que fez várias participações na série, e por causa dela, inclusive, ele concorreu ao Emmy como astro convidado. Bom, dizem que tem 18 finais alternativos pro filme. Eu tô muito curiosa. Já na quinta, dia 6, tem duas novidades. Também na Netflix, tá chegando a terceira e última temporada de The Rain. Agora, anos depois da chuva dizimar a maior parte da população da Escandinávia, a Simone e o Rasmus vão se desentender sobre como salvar a humanidade. Tem gente que tem problemas maiores que os nossos, né? Eu só vi a primeira temporada, ainda tenho que me atualizar, mas pra quem é fã, tem que ver, né? É o Rasmus, mas... No mesmo dia, mas na TV, tem, finalmente, a estreia de Fleabag. Ela chega na Comedy Central, nesse dia 6, 23 horas. Então, se você não tem Amazon, onde a série tá disponível, você agora pode acompanhar as desventuras amorosas dessa garota que tem um apelido de Fleabag e que mora em Londres. Super premiada, um monte de James, um monte de Globo de Ouro, Cegs, etc. No dia 7, também tem estreias bem importantes. Na Amazon, tem um filme inédito chamado Arkansas. Ele conta a história de um chefão de drogas chamado Frog, que é vivido pelo Vince Vaughan. Ele tem dois caras que são os mensageiros de baixo nível, ou seja, os caras que vão atrás das coisas pra ele. Um deles é vivido pelo lindinho do Liam Hemsworth. Só que quando um acordo dá, assim, super errado, o Frog vai atrás dos dois amigos com todos os seus capangas. A segunda estreia importante do dia 7 é na Netflix e é a terceira temporada de Alto Mar. Agora, nessa temporada, o navio Bárbara de Braganza sai da Argentina rumo ao México. E a Eva vai entrar numa nova missão, dessa vez pra acabar com um cientista que tá levando um vírus letal no navio. E olha que legal, tem a participação do lindinho, do Marco Pigossi, fazendo um papel importante na série. Trabalho para os serviços da inteligência do governo britânico. Uma espia. Algo assim. Eu adoro ele, ele foi super simpático quando eu entrevistei. Por causa dele, eu não vou perder. Assim como eu não vou perder o último episódio da temporada de Barry Mason da HBO, nesse domingo, 22 horas. Bom, a série não foi muito bem aquilo que eu esperava. Teve, assim, muitos altos e baixos. Mas, valeu. E já foi renovada pra uma segunda temporada. Ou seja, mais aventuras de Barry Mason. Talvez mais próximo com aquele Barry Mason que a gente conhece dos livros e que teve aquela série super antiga. Então, fica aí com algumas cenas e até a semana que vem. Tchau! Tchau! Não é só um pouco mais. Você disse que é só um pouco mais. Então, o que é a música?